Olá, neste episódio veremos touros de leiteiro provados em 2019 pela Embrapa em conjunto com a BCGIL, com atualizações de 2021, parte 4. Vídeo Continuação Guri Fivikênio, registro, KOK236, filho de Radar dos Poções na Felicidade T.E. Bom Jardim. Foram avaliadas 10 filhas em 8 rebanhos e o PTA leite foi de 274 kg e 80% de confiabilidade, genotipado A1, A2 para caseína. Atualizando para 2021, o PTA leite foi para 587 kg e 87% de confiabilidade, com 18 filhas avaliadas em 11 rebanhos. Radige Mordago, registro, AEV187, filho de modelo T.E. de Brasília na planilha T.E. Cubera. Foram avaliadas 11 filhas em 8 rebanhos e o PTA leite foi de 253 kg e 79% de confiabilidade, genotipado A2, A2 para caseína. Atualizando para 2021, o PTA leite foi para 546 kg e 84% de confiabilidade, com 12 filhas avaliadas em 8 rebanhos. CA Iodo, registro, KCA1804, filho de Sansão na CA Andressa. Foram avaliadas 10 filhas em 6 rebanhos. E o PTA leite foi de 251 kg e 80% de confiabilidade, genotipado A2, A2 para caseína. Atualizando para 2021, o PTA leite foi para 621 kg e 87% de confiança, com 21 filhas avaliadas em 11 rebanhos. Cal Boy Fivical, registro, KAU9039, filho de Radar dos Poções na lenda T.E. da KAU. Foram avaliadas 7 filhas em 4 rebanhos. E o PTA leite foi de 219 kg e 81% de confiança, genotipado A1, A2 para caseína. Atualizando para 2021, o PTA leite foi para 470 kg e 86% de confiabilidade, com 9 filhas avaliadas em 6 rebanhos. Soberano Fivid Badajoz, registro, LLB161, filho de Jaguar 3R de Uberaba na final da Badajoz. Foram avaliadas 6 filhas em 3 rebanhos. E o PTA leite foi de 204 kg e 75% de confiabilidade, genotipado A2, A2 para caseína. Atualizando para 2021, o PTA leite foi para 333 kg e 82% de confiabilidade, com 11 filhas avaliadas em 6 rebanhos. Um forte abraço a todos os inscritos aqui do canal, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.